Esse secretário aí, isso é mentira desse secretário e dessa secretaria, esse secretário só passa pano, ele só passa pano, não adianta ele ir com o Tarcísio, quando matam crianças dentro da escola, ele só passa pano, nós já demos outro dia uma escola estadual em que não tinha merenda, era uma porcaria merenda, entendeu? E mesmo a lavagem que serviam nessa escola estadual, a molecada era obrigada a comer sentada no chão, não era nada do que estava no cardápio ali, era uma nojeira e é mentira desse secretário que de repente isso não acontece nessa escola, tem tráfico de drogas dentro dessa escola, a gente viu que a moça foi morta no local em que o delegado diz que é frequentado por usuários de droga dentro da escola, cadê o portão? Está lá o portão que eles entram ali e usam droga ao lado de uma quadra, é mentira, desse secretário e dessa secretaria, aqui atrás ela foi encontrada morta, como é que não tem tráfico de droga aí? Será que foi encontrada morta com usuários de droga ali atrás, ocupando essa escola? E é mentira do secretário que a merenda é bem servida, acabamos de mostrar aí uma gravação dentro do raio da escola em que serve uma bolacha e uma merenda, a fonte é confiável, garrafa, uma bolacha e uma melancia, por que você não dá isso para comer para os seus filhos, o secretário? Uma bolacha e uma melancia, você acha que seria legal? Você colocaria os seus filhos para lavar o chão da escola? E ainda alguém que está gravando dizendo, se não quiser lavar, me processa, é a menina dizendo, não tem professor aqui dentro e todo mundo dentro da sala de aula como se fosse uma prisão, tudo é evidente aí secretário, então é mentira essa nota da secretaria estadual, é mentira, é mentirosa essa nota, ô garrafa, as fontes que te passaram essas imagens são fontes confiáveis? São fontes confiáveis sim, Datena, por isso que a gente alterou até o nome desse funcionário, esse ex-funcionário que não queria também aparecer, a gente alterou o nome dele e só um detalhe, o orçamento da educação é o maior do estado de São Paulo, repasse de quase 50 bilhões de reais em 2023, Datena. Olha, o Tarciso, eu acho bom você rever essa posição de política educacional que você está tendo nas escolas estaduais ou mandar esse secretário andar, porque até agora não está funcionando, tem denúncias graves contra a rede estadual de ensino, não só com o péssimo ensino que tem, mas com, de repente, tráfico no entorno e dentro das escolas, falta de merenda, não adianta tapar o sol com a peneira. Eu acho esse secretário péssimo dos péssimos, e essa nota que ele mandou é mentirosa, baseada nos fatos todos, principalmente dizendo que não tem, você começa pelo fim, ah, não tem tráfico de droga na escola, como não? A moça foi morta aonde, ô Garrafa? Dentro da escola, e o delegado falou que ali era uma área frequentada por usuários O que o delegado falou que dentro da escola, onde a moça foi morta, aqui, o que é essa área aí, ô Garrafa? Frequentada por usuários de drogas. Então como é que não tem tráfico de drogas dentro da escola? Como é que não tem tráfico e consumo de drogas dentro da escola? A mentira começa pelo fim da nota, velho.